Entendeu? Às vezes, pô, tinha um cara bom, ah, vamos dar um treino com o cara, né? Eu lembro que eu treinei uma vez com um... Puta, como é o nome dele? Rosal... Rosental, não. Rosado. O Rosado. Que, porra, cara, ele me amassou. Ele tinha 20 quilos maior que eu, muito mais forte que eu, me deu uma massa. Eu lembro bem do amass que eu levei dele. Entendeu? Ele ainda era também faixa azul, faixa roxa, mas ele já era muito mais forte. Mas, enfim, vamos lá, vamos testar, vamos treinar. Entendeu? Não tinha essa fissura de que você não podia bater. Entendeu? Porra, bater fazia parte do negócio. Se aprender, era saber até onde você podia ir, se expondo. Não se expor. Aprender não se expor, né? Então, hoje eu vejo depois, né? Eu ouço falar, né? Porque eu não frequento mais academia, mas eu ouço falar, né? Não, pulando, finalizou ciclano. E daí? Entendeu? Numa academia de treino, isso é... Era muito normal. É o esperado, né? Era o esperado. Eu treinei meu treino principal sempre foi com jacaré, porque a gente tinha o mesmo peso. Além de a gente ser muito amigo, né? Quantas vezes eu finalizei o jacaré e quantas vezes ele finalizou, eu não tenho a menor ideia. Não faz a menor diferença. Nunca fez. Entendeu? Não tinha essa... Essa não era uma questão. E, eventualmente, o Rollins, quando dava na telha dele, ele enfileirava todo mundo e lutava com todo mundo, um atrás do outro. Né? Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu, vale tudo MMA, e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL